Faltam poucos dias para se fechar a janela de transferência. E no Vasco parece que a questão de negociações começa a ficar mais agitado, pelo menos no clube. Saídas e chegadas. A gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Boletim A V, então, rapidamente, a gente tem um recado importante do Flávio Dias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro está batendo, não está legal, precisa trocar o carro? Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil, não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também, na descrição desse vídeo, tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Beleza, galera ligada aqui nesse Boletim A V especial de sábado para trazer muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaíno. Deixar muito bem atualizado, por isso logo de cara eu peço o seguinte para você. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, mas não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal. Tem um botãozinho, é de graça. Inscreva-se no canal, acione-se nas notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Facebook, espalha para todo mundo que o Boletim A V deste sábado já está no ar e com muitas informações. E o Vasco fez hoje o último treinamento visando a partida de amanhã. Você está vendo aí na tela imagens desse treinamento realizado no CT Márcio Barbosa com o comando do técnico Ramon Dias, argentino. Já está trabalhando durante todos esses últimos dias visando essa partida de amanhã. 18h30, São Januário ainda fechado. Vasco e Atlético Paranaense pela 16ª rodada. Vai ser uma partida importantíssima para o Vasco, que está na 19ª colocação e precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para tirar um pouco a corda no pescoço. Mesmo com a vitória e outros resultados que possam ajudar, o Vasco vai continuar na zona de abaixamento. Por isso que é importante a vitória contra o Atlético Paranaense jogando em casa nesse domingo. E o provável time do Vasco, do técnico Ramon Dias, que não vai poder contar com o Léo. Zagueiro Léo está machucado, está fora dessa partida. Assim como o Capasso, que também está fora pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o provável time do Vasco deve ser o seguinte. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, a zaga bem nova, Miranda e Zé Vitor. E o Piton na lateral esquerda. No meio campo, Medel fazendo a sua estreia pelo Vasco, ao lado de Zé Gabriel e Jair. E lá na frente, Orediano de um lado, Gabriel Peck do outro e Figueiredo como centroavante do time. E eu pergunto a você, torcedor. Gostou dessa escalação? Não gostou? Faria outra modificação? Comenta aqui embaixo. Lembrando que Capasso e Léo não podem jogar. Capasso suspenso e o Léo machucado. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nesse Boletim AVN. E como eu disse, a janela de transferência ainda está aberta até o dia 3 de agosto. E o Vasco corre contra o tempo para trazer jogadores e também para fazer algumas negociações. Hoje, inclusive, o clube publicou nas suas redes sociais a saída oficialmente de Pedro Raul, atacante, negociado com o Toluca do México. O jogador já está no México para assinar contrato com o time mexicano. E hoje o Vasco já colocou em suas redes sociais a saída desse jogador. Uma negociação que envolveu aproximadamente 5 milhões de dólares. O Vasco será pago em duas parcelas. 2 milhões e meio agora e 2 milhões e meio de dólares mais à frente em duas parcelas. Essa venda do Pedro Raul para o futebol mexicano. Boa sorte para ele, porque no Vasco acabou não fazendo uma boa campanha. E outro jogador que está de saída do Vasco é o atacante Ignaldo. Hoje, praticamente, o Vasco acerta a venda desse jogador para o futebol da Ucrânia, para o Shakhtar Donetsk. É um jogador que na segunda-feira vai viajar para a Polônia, onde o clube hoje, por causa da questão da guerra, está fazendo a sua atividade. Ele chega na Polônia e depois faz exames médicos para aí sim. Oficializada essa venda do Ignaldo para o futebol da Ucrânia. Essa negociação é a seguinte. Envolve muitas situações, já que o Vasco tem 70% dos direitos de Ignaldo e 30% ainda são da equipe do Artisul, onde ele foi revelado. O Vasco, inclusive, pagou 600 mil reais por 70% desse jogador no ano passado. E agora vende por aproximadamente 20 milhões de reais. É um lucro muito grande. O Vasco fica ainda com 10% dos direitos, 60% da venda para o Vasco, 30% da venda para o Artisul. Boa sorte também para o Ignaldo no futebol da Ucrânia, já que agora é praticamente jogador do Shakhtar Donetsk. E para fechar, fazendo aqui uma conta rápida, além dessas duas vendas do Pedro Raul e também do Ignaldo, esse ano o Vasco também já tinha feito a venda do André Santos. Se você pegar ali todos os valores, transformando em real, o Vasco tem recebido, esse ano de 2023, mais de 100 milhões de reais numa negociação que nunca tinha acontecido no Vasco, ganhar tanto dinheiro assim em transação em apenas um ano. Pelo menos, esse é o recorde. Agora, a questão da Vasco da Gama Saf tem que pegar boa parte desse dinheiro e investir em jogadores ainda para essa temporada. E já que falamos das saídas, vamos agora falar sobre as chegadas. Primeiro, vamos falar sobre atacante Sebastián Ferreira, atacante paraguaio que estava no futebol dos Estados Unidos, chega ao Vasco por empréstimo com opção de compra. É um jogador que é centroavante, joga muito bem ali no ataque, é da seleção do Paraguai, é amigo, inclusive, pessoal do Galarça e também do técnico Ramon Dias, com quem trabalhou no Libertado Paraguai. É um jogador muito conhecido no futebol paraguaio, no futebol sul-americano, mas estava no futebol dos Estados Unidos até nas últimas temporadas. Inclusive, nessa última temporada, ele não estava muito bem assim, mas na penúltima, ele tem praticamente uma média de um gol a cada duas partidas. Chega ao Vasco, ele, inclusive, deve viajar na segunda-feira dos Estados Unidos para o Brasil para assinar contrato com o Vasco e ser inscrito ainda dentro dessa janela, atacante Sebastián Ferreira, jogador de 26 anos. Outra aquisição que o Vasco praticamente já está tudo acertado é com o meio-campista Paulinho, jogador que foi revelado na base do Fluminense, jogou, inclusive, com o Gerson, que hoje está no Flamengo, e também com o Douglas, que está no Paok, fazia o meio-campo da base do Fluminense. O Paulinho, que agora está no futebol árabe, mas chega ao Vasco também, com o Vasco fazendo a aquisição desse jogador por um milhão e meio de euros a aquisição do Paulinho, jogador, como eu disse, revelado no Fluminense. É um jogador que joga como segundo volante, joga como meio ofensivo, sabe jogar nessas duas posições. Ele, que já tinha sido sondado por vários clubes aqui do Brasil, mas acabou aceitando a proposta do Vasco, até porque tinha até uma proposta melhor do Bahia, mas optou em vir para o Rio de Janeiro, já que ele é carioca e é vascaíno de coração. Toda a sua família é muito Vasco. Ele já tem uma casa na Barra da Tijuca e chega ao Vasco para assinar contrato com o clube e ser mais um reforço visando a temporada 2023. E para fechar, o meio-campo praxé, diz que o Vasco conseguiu empréstimo até o final do ano, jogador de 21 anos, que pertence ao RB Bragantino, também é esperado nas próximas horas para poder fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco. E para falar de outros dois jogadores que o Vasco tem, sim, muito interesse em contratar. Primeiro, o centroavante Mikael Santos, jogador de 30 anos, que pertence ao Tajeres da Argentina. Está muito complicado essa negociação, mas o Vasco vem tentando para poder fechar essa negociação envolvendo esse centroavante. As tratativas ainda estão em andamento, é muito difícil essa negociação, mas o Vasco não descarta a possibilidade de contratar Mikael Santos, centroavante de 30 anos, uruguaio, mas que está no futebol da Argentina. E o outro jogador é Jorge Carrascal, colombiano, de 26 anos, que está no futebol da Rússia, no CSKA Moscou, e o Vasco tem, sim, muito interesse em contratar esse jogador. Já praticamente acertou tudo com o próprio jogador, mas falta a questão de negociar com o clube russo. Também está numa tratativa meio complicada, meio difícil, mas o Vasco não descarta e também quer muito contratar Jorge Carrascal para o meio campo para poder chegar como reforço do Vasco para essa temporada. E eu quero saber de você, goste desses nomes? Sebastião Ferreira, Prachedes, o próprio Paulinho, jogador de ataque, muita gente chamando de Paulinho de Paula, deixa só Paulinho, porque ele é chamado assim no futebol árabe e também era chamado aqui no Fluminense, então vamos chamar apenas de Paulinho. Também tem essas questões do Micael Santos e do próprio Carrascal, jogador colombiano. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, mais uma vez participando aqui do Boletim A V especial de sábado. Beleza, galera, esse foi o Boletim Especial de sábado com muitas informações para te deixar muito bem atualizado, rápido, dinâmico e muito informativo. Lógico, querendo sempre a sua participação e a sua inscrição aqui no canal para nos dar essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione-se nas notificações, deixe o like no vídeo e sempre compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o Boletim A V já está no ar e com muitas informações. Siga a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço, arroba avascaínos, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E eu conto demais também com a sua audiência no nosso segundo canal, o Ave Mais. Ainda não conhece o Ave Mais? Faz o seguinte, o card está passando aqui em cima, tem um vídeo lá do Sincerão, nosso Sérgio Quintes fez um vídeo muito legal, fazendo uma opinião bacana, já avisando também, inclusive, o jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense em São Januário. E por falar no jogo de amanhã, encontro marcado, nosso pré-jogo, 5h45 da tarde, vamos abrir a nossa live para fazer também o pré-jogo e a transmissão desse jogo Vasco-Atlete Paranaense com a narração do meu amigo Rafael Ribeiro. E lógico, assim que terminar o jogo, você volta porque a gente vai fazer uma nova live que é o nosso pós-jogo, o melhor pós-jogo de Vasco no YouTube, não tem jeito, é aqui no canal Atenção Vascaínos e eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de sábado, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e lá no canal Ave Mais. Tamo junto, um abraço, valeu, fui! BATAMENTO PARA ROBERTO DINAMITE SOZINHO Atenção, vai enfiar GOOOOOOOL Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias! Let's go! Let's go! Let's go!